Música 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 Olá pessoal! Olhem quem está cá, César! Você deve se lembrar dele de alguns vlogs do Vlogmas O César veio cá um dia ele é de Lisboa mas está cá e vamos agora só neste momento para aí 5 da tarde, 6, 6 hoje começa assim o summer time porque eu estive a trabalhar e vamos agora então para Quarteira para gravar uns vídeos mãe Vá pra onde? Estamos na bomba Estivemos aqui a ter uma conversa sobre fofas, mãe não és fofone? Não. Não gostas de grelos? Não, odeio grelos Hoje vamos jantar fora, né mãe? É, amanhã está às 7 da manhã Gostas de pôr gasolina? Odeio! Porquê? Não gosto Não gostas de segurar a mangueira? Não Estou bem a pôr que este vlog está a ficar muito pôr Quanto é que vais pôr? 20 20? Eu sou rica! Não, sou pobre Quanto é que o carnão dá água Ha 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 Eu acho que é muito samba gasta É Tô 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 É só isso. Já, não vi tal que se chega a compirar, já tá? Tá, não vi tal. Não vi, não vi. Ok. Música Quantas velhotas estão na piscina? Está frio. Agora, para ter pés. Estou-me a afogar. Olha lá. Espera, tenho o pé de fora. Ginasta de natação olímpica. Boa mãe, como é que te sentiste? Próximamente, não. Não sei como é que te sentiste. Hã? Agora... Vai! Quebre-nos do sol, chá, sol, chá. 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 Olha o PELOOOOO! Olha lá! Olha agora! Olha agora! Olha agora! Olha o PELOOOOO! Oh! Não me entendi! Pois já estamos agora aqui ainda Já gravamos as cenas para o Seus Aversas Uma uma especial verão, espero muito que vocês gostem E pronto, agora estou a gravar com a GoPro Porque estou quase sem bateria na máquina Estou também de fio, portanto vou para dentro de água Até já! Estamos agora aqui a sair da piscina Vamos agora então a Vila Moura para ir ao Sunset na praia Festa na praia, portanto estou a ficar sem bateria na máquina Como sempre Como sempre! Fiquei sem bateria na máquina, portanto vou ter que gravar aqui com o iPhone Da Mariana, porque o meu iPhone é o 4 e é todo podre Pergunta porque é que eu estou a pôr a mão à frente Porque é que ela está a pôr a mão à frente? Porque é que ela tem um nariz grande! Já sabemos! Vamos! Vamos, dá-lhe música! Uh! 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 Espera! Está melhor assim Está melhor assim Vamos fazer um rap, eu vou fazer beatbox e tu, César, vais rapar, tu vai, vamos lá. A Mariana a deambular pelas ruas de Quarteira está sempre a bombar. A Mariana a deambular pelas ruas de Quarteira está. Música Música Lembram-se de eu vos dizer que viemos para o 107? Na realidade nós já cá estamos e isto está vazio. Eu acho que isto nem sequer deve estar aberto, mas vamos tentar descobrir. Olá pessoal, daqui fala Mary Matt, tenho um canal no Youtube com 99 mil subscritores. Subscrevam o meu canal e eu vou. Ok, vamos embora. Mariana. Olá pessoal, daqui fala Mary Matt. Olá pessoal, daqui fala Mary Matt, tenho um canal com 99 mil subscritores. Subscrevam aqui em baixo e partilhem nas redes sociais. Tchau. Vá, agora explica-me com essa carinha como é que esta porcaria está fechada. Espera. Não dá, já não dá. Tens que secar o lábio, tens que secar a faca. Não. Espera. Não dá, não é assim? É? Está fechado. Não dá, não é? Porquê que está fechado? Porque não há pessoas. Segunda-feira. Vamos agora então jantar fora. Ela canta pessoal. Eu não sei a letra. Não sei a letra. Você me ligou! Olha só? Essa coragem é a letra. Passou. Eu nunca souberto assim que a gente deixou nada. 3 Eu nunca quero dar leurampões. Vamos então jantar fora agora, temos lá o meu irmão, a minha mãe e o meu pai também vão e há mais uns amigos nossos, umas amigas e vai ser fucking awesome. Vais pôr aquela careta no YouTube, é que a gente vai ver. Não, por favor, não põe uns. Já foste! Olha, não há sina. Não há sina? Assine! Vamos estacionar! Então pessoal, já estamos aqui no restaurante, digam olá! Olá, isso vai para o canal? Vai para o canal! Olá! Estamos agora aqui jantar, estamos numa pizzeria, vamos começar a pedir. Boa é fixe, já não estava com este pessoal há imenso tempo, portanto, yeeeey. Eu quero mandar um beijinho para todos os fãs, Guzman de Souza da Nisa. E aí vem a maior diva do canal Dona Carla Dona Carla O que é isso? Olá pessoal, aqui estamos nós em quarteira, num jantar reunidos de família. Aqui está a Catarina Nizat, apresenta-te. Olá pessoal, eu sou a Catarina Nizat. É Catarina Nizat. É o João. Olá pessoal, João João. É o gigante que fazemos pensar hoje. Diga olá. É o pai dos famosos. Olá. É a Dona Carla, a Souza Bessner. Olá. Dona Elvira. Olá Elvira. É a Cristiana. É a Cris. E vocês não conhecem esta pessoa. Muito obrigada. Tchau. Chegamos então do jantar e vamos agora para casa. Eles vão sair à noite, mas eu venho a trabalho. Portanto, sad life. Que estarão? Olha, foi péssimo. Isso é uma experiência para nunca mais repetir. Faz gosto muito de surf ou não. Espera aí. Faz gosto muito de surf ou não. Suuuu. Suuuu. Olha, acho que no microfone é tão ao mar, ouviste? E pronto. Foi isto. E nós vamos agora para casa. Portanto, até já. Só. Olha, estás a fazer batata. Estás quase sem apontar para a selfie. Já sabes se fica giro ou não. Não. Não, espera aí. Antigamente era vir ao contrário. Eu sou inimiga. Nós somos inimigos. Nós somos inimigos, mas nós adoramos os mortos. É verdade. É assim... Querem sangaria? Não. Ela está também, mas é. Tchau. Tchau.